Música Olha galera, beleza? Agora vamos fazer o zoomboxing do monitor Igual o cara que tá filmando aí, o Hank Games Uh, é nóis Deixar o canal dele na descrição aí E vamos fazer o unboxing aqui, o Cristiano também comprou uma O Raul também comprou um monitor desse aqui que é bacana pra caralho Aprovado, 100% aprovado Faquinha de unboxing, né? De lei É, essa faquinha é muito boa E é tradicional no canal aí, né? A base parece que é igual a do Cristiano É, a base é igual A base é igual do Cristiano Ótima Eu gostei de tirar esse plastiquinho Negócio pra encadar encaixar na base CDzinho CDzinho de drive Nem usei assim Fonetinho Cabo VGA Fonte A fonte dele é Essa parte aqui, o resto é interno, né? Isso é uma maravilha, então tem aquele troço gigante pendurado E vamos ao unboxing então Enquadramento aqui Não, pera, volta Dá uma rebobinada aí Mostra as especificações aí Motor de PS LED Reader Mode Super Energy Saving Super Resolution Resolution Peraí, calma É um motor de 20 Escuro 23, não, tá de boa, tá de boa Motor de 23 polegadas Aqui tá dizendo a coisa que a gente não leu, ó O que? Vamos usar estilete Vamos poder abrir Todos passam foda-se Todos passam foda-se Agora não vou ficar virando muita caixa não Mas não tem muita informação Não, não tem Do lado não tem não É 23 polegadas Tranquilo Marca LG Top pra caralho Massa pra caralho Muita gente já comprou esse monitor aqui Viu que vale a pena Cristiano, tá aí um deles Inclusive eu e o senhor Raonic Não está presente no momento Cara, é fino pra caralho esse negócio Deixa eu tirar da caixa aqui Essa caixa não joga assim Cara, pensa um tanto que é bom esse monitor Monitorzinho aí Tranquilo Especificação Mostra a finurinha dele de lado Assim Peraí Para Olha pra você ver O tanque é fino, gente Legal Muito fino Massa pra caramba Entrada HDMI Entrada da fonte É, saída de fonte de ouvido, né Porque se entrar pra HDMI Você pode ligar direto No caso eu vou ligar aquela caixinha Que vocês não viram de um unboxing antes E o The Sub Que é o LG Que é a entrada De vídeo padrão Beleza? Então Vou começar eu montar ele aqui Mostro ele montado pra vocês Na continuação do vídeo Então